E aí pessoal Olha só quem que tá deixando pra nós hoje Tá vendo aquele lixamento de capa, né? Mas é aquela pinturinha que foi No branco aqui tinha nada A maquininha da Nauble é muito boa É isso aí E aqui tava saindo uma Pegando o salitre aqui Aí o que nós fizemos aqui Aí nós lixamos bem Raspamos bem com uma espátula E aplicamos uma mão de fundo preparador Base d'água Aí amanhã nós vamos corrigir Vamos corrigir com uma massa corida Com a massinha corida aqui Pra ficar bem Bem lisinho Aí na hora de pintar Não aparece as emendas Pra cá também Aqui caiu até o reboco Não aparece as emendas É isso aí pessoal, um vídeozinho rápido aí pra vocês Um vídeozinho rápido aí pra vocês aí Mas é pra mostrar com a lixadeira da Nauber ali É uma excelente máquina